Se a chuva não ajuda muito também, né Camila? Ó, Polito, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Não ajuda em nada, na verdade, né? Ainda mais que a tubulação é subterrânea, atrapalha bastante ficar com aquela área aberta. E eu sinto dizer, tá? Essa chuva, ela é daquele tipo traiçoeira, vem lenta e constantemente se acumulando na nossa costa. E dá pra ver isso pela característica das nuvens que estão por aqui. Parece até que as coisas estão tranquilas pelas imagens de satélite. Mas percebam, há um tom bem claro sobre o nosso estado. É porque são nuvens mais baixas. Aquelas que se formam justamente por causa de um acumulado de umidade do mar que tá vindo pra costa. Uma característica marcante que tem o nome técnico de circulação marítima. E é isso que faz com que a gente tenha um dia muito cinza e chuvoso. Vamos dar uma olhadinha nessa realidade de outra perspectiva com imagens ao vivo de Floripa. Se o problema é a circulação marítima, não podíamos olhar outro ponto que não fosse o mar. Campeche ao vivo pra vocês. Vejam como a visibilidade tá bem prejudicada num curto prazo. Um nevoeiro bem denso sobre o oceano que impede que a gente tenha uma boa visão do que tá rolando por lá. Também ondas bastante intensas. É uma das características desses sistemas que estão fazendo chover. Além do vento que também já teve rajadas de até 20 km por hora só nessa manhã. E que deve se intensificar ao longo da tarde. Essa cara bem fechada no tempo promete se repetir até semana que vem. E por causa desse longo período de chuva, nós estamos em alerta por aqui. A Defesa Civil já pontua que a gente deve ter acumulado de até 200 milímetros até domingo. Tudo culpa da circulação marítima que deixa a chuva persistente. E pra quem gosta de temperaturas assim mais geladinhas ou estava esperando o outono, finalmente deve se manter assim, Polito. Mas também sem sol é muito difícil aquecer, né? Ah, mas já deu uma boa refrescada, né? A gente sempre brinca com o sol, o calor, que é gostoso, é a praia. Mas toda época é importante, outono é importante por várias razões. E essa temperatura amena ajuda a gente a ficar mais calmo também. E tem ajudado também os rios, né? A gente se preocupa com a quantidade de chuva que está vindo, mas pelo menos o rio Cubatão, que tanto falamos no início da semana, que estava em emergência, já voltou para a normalidade. Então, ponto positivo também. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Até já. Até já.